Por volta das 4h45 da tarde, um homem precisou ser socorrido pelo SAMU após se envolver num acidente. Ele seguia numa CG Titã 150 pela rua São Paulo, quando no cruzamento com a rua Antonina, teve a frente cortada por um gol da prefeitura de Salto do Lontra. Com ferimentos médios devido ao impacto, ele foi conduzido ao hospital. O motorista do carro, que estava sozinho, não se feriu. Um agente do DBTRAN foi chamado para controlar o trânsito. Tchau, tchau.